A reconstituição durou cerca de duas horas e deve ajudar a esclarecer o crime. A arma foi encaminhada para a perícia. Para esclarecer as dúvidas sobre o caso, Edson, responsável pelo disparo, está fazendo a simulação de como e onde foi efetuado o disparo da arma de fogo que atingiu Jennifer no dia 19 de novembro deste ano, nesta rodovia, enquanto transitava com o namorado. Segundo Edson, o tiro foi disparado deste campo, a uns 60 metros da SC-438, quando ele tentava atingir um pássaro. Ele disse ainda que no momento viu que uma moto estava parada na rodovia e atravessou a pista para verificar. Foi aí que ele e um amigo acabaram fugindo. Nós estamos aqui junto com os peritos especialistas em balística de Florianópolis, onde estão fazendo todas as medidas, todos os levantamentos, devem promover um estudo sobre a situação, sobre o local onde fez o disparo, para ver se é compatível, se fecha com a versão que ele nos deu.